Como posso me entregar? Mesmo sabendo que você só quer casar Como posso dizer não? Se é você quem dá as ordens no meu coração Eu tô namorando, mas eu tô aqui Fazendo amor contigo outra vez Traindo minha atual com a ex É, tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que só quis brincar de amar Pra você Meu coração é 0800 É só você ligar que eu vou correndo Eu vou correndo, eu vou correndo Pra você Sou como uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer me usar Eu vou embora com vontade de te amar Eu tô namorando, mas eu tô aqui Fazendo amor contigo outra vez Daindo meu atual com a ex É, tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que só quis brincar de amar Pra você Pra você Meu coração é 0800 É só você ligar que eu vou correndo Eu vou correndo, eu vou correndo Eu vou correndo, eu vou correndo Hoje é pessoa E amor Obrigado, meu irmão Obrigado, viu? Obrigado pelo convite É um prazer Fazendo parte desse momento da sua vida Da sua carreira Obrigado, meu irmão Obrigado Obrigado, meu irmão Obrigado 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 DOS